Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele Fraboni, assessora de eventos com especialidade em casamentos. Hoje eu vim aqui contar para vocês 5 dicas para ser uma excelente madrinha de casamento. Quer saber? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Dica número 1, seja sincera ao aceitar o convite para ser madrinha de casamento. Se por algum motivo você não puder participar, seja sincera com a noiva, converse com ela, explique a sua situação, eu tenho certeza que ela vai entender. Dica número 2, não questione as escolhas da noiva e siga todas as orientações que ela passar. Dica número 3, a mais importante, ajude a noiva no que for preciso. A principal função das madrinhas é ajudar a noiva no preparativo do casamento e muita gente esquece disso. Dica número 4, se a noiva te convidar para se arrumar com ela no salão, no hotel, enfim, para participar com ela do making of, seja legal, não questione, evite falar coisas negativas, participe muito desse momento de forma positiva. Faça o dia da noiva ser ainda mais especial e mais descontraído possível, pois ela está num momento já de tensão, tá bom? E por fim, a dica número 5, não se atrase para a cerimônia na igreja ou aonde acontecer a cerimônia. Siga todas as orientações da assessoria com todo o cuidado. Isso é muito importante na organização do casamento e para que a cerimônia aconteça de forma impecável, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica, seja sincera ao aceitar o convite. Segunda dica, não questione as escolhas da noiva. Terceira dica, ajude a noiva no que ela precisar. Quarta dica, seja legal com a noiva, agradável se você for participar do making of com ela. E a quinta dica é não se atrase para a cerimônia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda para as suas madrinhas. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu volto para conversar com vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.